Quando você sai do centro cirúrgico, você já sai com um curativo nas suas pálpebras. Esse curativo é só na pele. Então, se você fez a blefaroplastia superior, vai estar aqui sobre os pontos. A blefaroplastia inferior vai estar aqui na sua pele também, cobrindo os pontos. O curativo não impede você de abrir os olhos. O paciente tem muito esse medo. Vou ficar com o olho tampado, vou ficar quanto tempo sem enxergar. Você pode ficar com um pouco de dificuldade para abrir os olhos nas primeiras duas horas após a cirurgia pelo efeito da anestesia, da sedação, da anestesia local, mas não por conta de curativo. Esse curativo, o tempo que você vai ficar com ele, depende de cada paciente. Geralmente, eu peço para ficar de quatro a cinco dias. Por que o curativo? Porque nos primeiros dias a pálpebra incha e isso pode provocar um alargamento da sua cicatriz. Um afastamento dos pontos, a cicatriz fica mais inestética. Então, o curativo ajuda a deixar a sua cicatriz mais fininha. Depois desse período, eu vou recomendar. Tira o seu curativo em casa, ou se preferir, venha até o consultório que eu tiro o curativo e comece a usar a pomadinha. Mas é bem tranquilo, não precisa se preocupar em relação a isso. Agora, se você é um paciente que não consegue dormir de barriga para cima, que mexe muito, que tem risco de levar a mão ali na cicatriz enquanto estiver dormindo, eu recomendo o uso de um tampão de acrílico. A gente fornece esse tampão no hospital, você vai colocar o tampão, ele é transparente, você vai fixá-lo com o micropore e vai usar durante o sono. No outro dia, retira o tampão. Tchau.